A Vinha Campesina tem marcha hoje contra o agronegócio, contra a mercantilização dos bens naturais, contra os agrotóxicos, a contaminação dos alimentos que o povo do campo, o povo da cidade consome, utiliza e acaba morrendo com esse agronegócio. Isso é o modelo da morte. Nós lutamos pela agroecologia, o modelo da vida. A Vinha Campesina quer que, na verdade, seja implementada no campo um modelo sustentável, um modelo de desenvolvimento que tem sustentabilidade para a natureza e para as vidas humanas, que é a produção familiar, a produção camponesa, a agricultura camponesa e um projeto de desenvolvimento com base na agroecologia. É essa a reivindicação da Vinha Campesina. Bom, nós viemos aqui hoje denunciar o modelo perverso do agronegócio, que é um modelo que prioriza a produção de comodos para exportação e não para a produção de alimentos para o Brasil. Nós estamos propondo a agricultura camponesa agroecológica, que é capaz de gerar emprego e renda e vida com dignidade para as famílias no campo. Aqui a gente está via Campesina, junto com a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, que reúne um conjunto grande de entidades. E nosso objetivo principal aqui é denunciar para o conjunto da sociedade a grande farsa que a CNA tem empregado e proposteado para o mundo inteiro. Quer dizer que o agronegócio é sustentável. Isso é uma grande farsa, isso é uma grande mentira. O agronegócio é extremamente dependente do uso de agrotóxicos. Agrotóxico é veneno. Veneno foi feito para matar, destrói a terra, destrói a água, destrói a biodiversidade. Portanto, o agronegócio não é sustentável. A agricultura camponesa, em contraposição, que sim, é uma agricultura sustentável. Estamos aqui reclamando e vivendo com a mesma violência que se expressa o agronegócio. En este momento, assim se presenta em todos os países. Hoje estamos concretamente em Paraguai, sofrendo a morte, a sangra derramada de muitos companheiros e companheiras. Em esta cumbre se pode ver concretamente isso. E por isso estamos todos aqui, unidos, mostrando e dizendo que vamos seguir peleando em cada rincón de Latinoamérica e do mundo para cambiar este modelo de morte. Este modelo de saqueo que só plantea falsas soluções e não quer dar a saber que as verdadeiras problemáticas estruturales e a verdadeira solução estão na vida campesina e indígena. Para a gente ter uma ideia, 80% das grandes propriedades do Brasil utilizam o agrotóxico, enquanto 30% são pequenas propriedades. Desses agrotóxicos utilizados, a maior parte é aplicada com pulverização aérea, que por sua vez, a maior parte é deriva. 70% do agrotóxico aplicado de avião é deriva, ou seja, 50% fica no solo e 20% vai para o ar. Ou seja, só 30% atinge a planta. Então é uma agricultura dependente, absurda, extremamente insustentável. Então é uma farsa e a gente aqui quer denunciar para o conjunto da sociedade essa mentira pregada pela CNA e ao mesmo tempo anunciar a nossa proposta de agricultura com base na agricultura camponesa, com base na agroecologia, que sim é capaz de produzir para alimentar o mundo.